Música Olá meus caros, aqui é o Corvo. David Cronenberg é um diretor canadense que, reconhecidamente, não possui uma filmografia muito longa. Um dos motivos disso não foi a falta de ofertas de trabalho, muito pelo contrário. Cronenberg apenas dirige filmes os quais ele acredita no potencial, vislumbra algum grau de relevância na sétima arte. Naturalmente, para um diretor de personalidade forte, acompanhando o seu currículo, nós percebemos que grande parte dos seus maiores sucessos também foram escritos por ele, ou seja, ele também trabalhou no roteiro. Este grau de envolvimento com as obras, exercendo mais de uma função, cria nos filmes de Cronenberg uma marca identitária muito forte, um tipo de estética. Aqueles que já viram alguns filmes dele, reconhecerão o que estou dizendo. Assim como um músico que possui um timbre único, que ao tocar um instrumento nós automaticamente sabemos de quem se trata, Cronenberg tem o mérito de também ser um diretor que desenvolveu para si uma identidade própria, algo não muito fácil de fazer no cinema com todas as pressões, demandas e vícios de época. Há mentes muito criativas por aí, mas que não necessariamente têm a oportunidade de expor e trabalhar as suas ideias. Pessoalmente, eu já assisti vários filmes do Cronenberg, e gostei da maioria deles. Rabbit, Scanners, Videodrome e o remake de The Fly foram filmes que me deixaram uma impressão positiva. Cronenberg nunca causa em mim alguma sensação de espanto. Nunca tenho a sensação de estar assistindo algo brilhante em seus filmes, que seja muito à frente do seu tempo. Mas o que não falta nos filmes dele é solidez, consistência e um excelente andamento. É muito difícil não reconhecer que a maneira como ele dirige é bastante organizada, com setores bem distribuídos e pensados. Em relação ao Cronenberg do início de carreira, eu avalio que ele só melhorou no decorrer dos anos. Foi aprendendo com suas experiências prévias, principalmente por ser um sujeito bastante crítico. Nos exemplos que se dei da filmografia, logo se nota que o diretor possui um envolvimento notório com o gênero horror, certo? Creio que isso é algo bastante evidente. Entretanto, o tipo de horror de Cronenberg dificilmente é vazio ou efêmero. Um dos grandes méritos que vejo na obra dele é como ele consegue imprimir dramaticidade nos seus filmes, demandando do seu elenco boas atuações para que o trabalho mantenha a temperatura mais adequada para aquilo que ele espera. Não se trata apenas do horror pelo horror, mas da dramaticidade que cenas e situações exibidas nos filmes podem agregar à sua obra como um todo. Do ponto de vista de atores e atrizes, é razoavelmente justo apontar que eles irão trabalhar muito nos filmes de Cronenberg, pois será exigido deles algo mais do que alguns gritos ou prantos. O remake de The Fly é um excelente exemplo disso. É a demonstração de como um filme tão grotesco pode, ao mesmo tempo, ser dramático e promover sensibilização. O filme Eastern Promises, que abordo neste vídeo, se trata de um filme do diretor que até então eu não tinha visto. A princípio, quando consultei a sinopse do mesmo, logo vi que seria um filme que abordaria a máfia. Mais especificamente, a máfia russa. O que inicialmente eu pensei foi sobre que tipo de filme seria esse. Ação ou drama? Pelo que falei de Cronenberg há pouco, obviamente seria drama. Eu poderia já esperar algo assim, de cara. Filmes de ação com trocas de tiros, ou elementos que são recorrentes e repetitivos, não combinam com o diretor. Ele se enfada fácil com esse tipo de coisa. E por conhecer as suas contribuições dramáticas feitas ao gênero horror, eu antecipadamente acreditei que este filme poderia ser uma experiência bem interessante para o Cronenberg, visto todos os elementos culturais e sociais que existem no mundo do crime russo. As regras, os tabus, a barbárie. O mundo do crime organizado é um grande palco do horror. Um horror mais voltado ao cotidiano e à realidade. E suas nuances são ricas para que possamos escrever um ótimo drama, algo que me fez assisti-lo e avaliá-lo em virtude das características de Cronenberg, daquilo que normalmente esperamos encontrar em seus filmes. Acreditei que poderia ter ótimas surpresas com ele. Entretanto, eu não esperava assistir um filme sobre máfia que se espelhasse nos clássicos do gênero. Eu esperava um filme com a estética mafiosa, mas ainda bastante diferente do estilo mais tradicional. Esperava um filme mais alinhado com o perfil Cronenberg, de direção e dramatização. E isso se confirmou, felizmente. Eastern Promises é um excelente filme, muito bem dirigido. Honestamente, penso que ele é um dos melhores filmes do Cronenberg que eu já assisti. E um dos principais motivos para isso não é nem tanto pela direção dele, que antecipadamente eu já imaginava que seria organizada e sem problemas de continuidade. Mas mesmo eu rasgando elogios para o canadense, preciso ser justo e elogiar Stephen Knight, pois o roteiro que ele escreveu é muito bom. Ele explora consideravelmente as aspirações individuais dos personagens centrais, de protagonistas e antagonistas. Um bom texto, aliado a uma boa direção e com atores que saibam representar adequadamente os seus papéis, é uma fórmula quase sempre bem sucedida para filmes dramáticos. E isto, Eastern Promises possui. Algo que achei interessante foi o fato do filme ser britânico, abordar costumes e tradições do crime organizado russo, e ao mesmo tempo possuir um elenco bastante diversificado em termos de nacionalidade. Na sua maioria, o elenco é composto por atores e atrizes da Europa Ocidental, de vários países como Inglaterra, Irlanda, França e Alemanha. Dito isso, Eastern Promises é um filme que ao mesmo tempo poderia se passar perfeitamente como russo, de raiz, porque o trabalho foi tão assertivo que talvez poucas pessoas no Ocidente questionassem a credulidade do roteiro. Pelo menos foi esta a sensação que eu tive. Eu conheço uma boa quantidade de filmes russos, e não posso dizer que a representação de Eastern Promises seja 100% apurada. Não chega a tanto, pois os filmes russos ainda possuem uma dinâmica diferente. Mas em termos de hábitos, de socialização, de organização e modos operandi, Eastern Promises é muito assertivo. Sendo brasileiro, meu julgamento não é algo definitivo, obviamente. E se porventura algum descendente russo estiver assistindo esse vídeo e quiser comentar aí embaixo, fica à vontade. Mas, sinceramente, eu penso que Stephen Knight estudou e se informou bem para escrever o roteiro. E isso é algo que afirmo baseado em toda a simbologia contida no filme. Aqui vemos ritos de passagem, as tatuagens, seu significado na hierarquia e um comportamento tipicamente russo nos personagens da máfia. E o fato do elenco não ser russo só me faz constatar como houve preparo suficiente para que a retratação dos esquemas da máfia fossem bem retratados. Dado o grau de dramaticidade que tem como ponto de partida o diário de uma adolescente russa que foi para Londres em busca de uma vida mais digna e como ela foi explorada pela máfia logo em seguida, eu avalio que Cronenberg foi uma excelente escolha para retratar em cena todo o mal, exploração sexual e barbárie contida neste meio. O elenco, por sua vez, é curto, mas só tem gente capaz nele. Viggo Mortensen é um ator que dispensa comentários e aqui ele emerge no personagem. Ele é o destaque do filme junto com o ator alemão, Armin Miller Stahl, que faz o papel de Semyon, o chefe da máfia em Londres. Ambos estão extremamente envolvidos com seus personagens e, como disse anteriormente, eles até poderiam se passar por russos que, caso não fossem figuras públicas, talvez os ocidentais não notassem muita diferença. Excelente trabalho dos dois, não tenho nem o que comentar. Muito bom, tanto o Viggo quanto o Armin. Já a atriz Naomi Watts acabou me surpreendendo também. Menos que os demais, mas o suficiente para que eu me interessasse pelo personagem dela. Há algo interessante nesse filme, que é o fato dos holofotes não ficarem exageradamente em nenhum personagem. No início do filme, ele está em Naomi, visto que ela é a obstetra que socorre uma adolescente grávida, em estado grave no seu plantão. O bebê nasce, mas a adolescente, de apenas 14 anos, vem a falecer. Naomi, que interpreta Anna, fica com o seu diário e passa a buscar por um tradutor para, dessa forma, descobrir o paradeiro da família do bebê. E é a partir daí que ela toca inesperadamente em assuntos relacionados à máfia, ao descobrir que Tatiana era, na verdade, uma escrava sexual que veio para o ocidente na esperança de melhorar de vida e acabou sendo explorada. O motivo do seu sangramento e posterior morte, falecimento, foi o fato dela ter sido espancada. O bebê que ela carregava no ventre, por sua vez, foi fruto de um estupro. Tentando ir mais fundo na história de Tatiana, Anna acaba cruzando o caminho da máfia e se tornando uma ameaça para a mesma, visto que figuras importantes dela estão envolvidas diretamente com todas as atrocidades feitas com a adolescente. Anna bate na porta do covil do monstro, entra em sua boca e nem se dá conta disso, até, posteriormente, a ficha cair. Uma das coisas que mantém a personagem envolvida e decidida é o fato da mesma ter sofrido um aborto recente. Ver a adolescente morta e o bebê órfão mexeu muito com o emocional dela. Assim, ela passa a lutar contra o tempo para que a criança, uma linda menininha, não seja institucionalizada em virtude da ausência de algum familiar que a reconheça. Há algumas outras questões em voga no drama de Anna, pois o aborto dela culminou também no término do relacionamento com o parceiro e, assim, ela voltou para a casa da mãe. Seu tio, Stefan, que inicialmente era quem estava ajudando com a tradução do diário de Tatiana, é um russo preconceituoso, que a culpa pelo aborto que sofreu porque Anna se relacionou com um negro, algo que retrata os elementos culturais racistas que, infelizmente, ainda são persistentes no leste europeu. Dentro da máfia, vocês irão perceber que a misoginia e a homofobia são temas abordados por Stephen Knife e retratados por Cronenberg também. Entretanto, há apenas a exibição da barbárie como ela é. Não há grandes formulações acerca disso, porque o filme se propôs a ser mais dramático do que crítico. Mas, obviamente, abordando tais temáticas, ele escancara mazelas que podem ser problematizadas perfeitamente por nós, o público. Eastern Promises, no geral, contém pautas relevantes, mas seu assento é maior na questão organizacional da máfia russa. O modo que pensam queimam o arquivo e exploram a pobreza do seu próprio povo, especialmente mulheres, que são trazidas jovens para o Ocidente com a promessa de uma vida melhor, para logo em seguida serem drogadas e prostituídas. A retratação do sistema hierárquico e sobre como um membro de status mais baixo pode ascender dentro da máfia é algo bastante explorado também através da personagem de Mortensen, que inicialmente é um chofer, almeja entrar para a família do crime, ascendendo, servindo-a e conseguindo mais status. Para encerrar, uma curiosidade. Como mencionei anteriormente, o filme retrata a simbologia das tatuagens do crime organizado russo. E o trabalho foi tão acurado devido ao grau de interesse dos envolvidos acerca do tema que o próprio Viggo Mortensen chegou a consultar um especialista no assunto chamado Gilly McKenzie para conseguir algumas dicas e melhorar sua interpretação. E o que ele aprendeu foi tão bem representado que o próprio The New York Times, o jornal, chegou a escrever que algumas pessoas que frequentavam um restaurante russo em Londres ficaram intimidadas ao ver Viggo com as tatuagens, ficando todas em silêncio. Elas achavam que ele era parte realmente da máfia russa. Na ocasião, o ator precisou esclarecer que elas eram para o filme e só assim o clima de intimidação no estabelecimento ficou menor. Mortensen aprendeu até mesmo a identificar características étnicas e geográficas através das tatuagens. Mas é isso, meus caros. Finalizo aqui os meus apontamentos. Aqueles que nunca assistiram Eastern Promises e se interessam pela temática, digo que é um filme altamente recomendável, muito satisfatório. Ele é sólido, convincente e conta com um elenco muito envolvido. Excelentemente conduzido por Cronenberg. A todos, um abraço e saudações, Corvidias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto